12º Simpósio Brasil Sul de Suíno Cultura e 11ª Pig Fair 2019 12º Simpósio Brasil Sul de Suíno Cultura, o Presidente Rural fazendo parte deste evento e sempre trazendo informação e matérias importantíssimas para você. Vamos falar agora com o nosso parceiro Inobran, junto comigo o Edson da Inobran e Inobran sempre trazendo tecnologia para esse simpósio, né? E esse ano poderia ser diferente, né Edson? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Não, a Inobran sempre vem ao longo do tempo, ao longo dos seus 15 anos, né? Buscando entender o mercado, entender quais são as necessidades e sempre trazendo um apelo tecnológico, né? Para a suinocultura, para a avicultura, para todos os segmentos agro, né? E hoje também a gente está aqui, né? Trazendo algumas coisas que já foram pré-lançadas a nível de choro rural inicialmente, né? Que foi um produto na linha de inovação, de trazer as granjas mais antigas para essa nova pegada, essa nova realidade de informação, né? E hoje, mais uma vez, a gente está trazendo um produto que inicialmente tinha um teor de censureamento, de fazer um tipo de avaliação dentro das granjas, que é medir temperatura, medir nível de gás, medir consumo de ração, né? E nesse momento a gente está trazendo esse produto já com uma evolução, que é módulos de controle. Não somente fazer censureamento, mas também fazer com que a granja possa ser monitorada, os seus exaustores, seus inlets, a parte toda de climatização. Qual que é o benefício que o produtor vai ter com esse tipo de equipamento? Bom, normalmente a gente acha que você colocar a tecnologia lá envulta somente em custo, mas a partir do momento que eu acho que está bom para o animal, eu tomo as minhas ações da maneira que eu acho que é conveniente para mim e que eu estou me sentindo bem. Quando você põe um aparato eletrônico ou um equipamento que faça isso para você, você está dando a condição ideal para o animal. Você está fazendo com que o exaustor ligue exatamente no momento que ele precisa ser ligado, para que o nível de gás lá dentro baixe ou aumente, mas no caso baixe, no momento certo, no momento correto. Então o benefício é melhora de desempenho, é você fazer o trabalho no momento adequado para que aquilo seja feito. Com isso você só tem ganho, é lucratividade pura em cima de um processo de criação. Como é que está a aceitação do produto no mercado? Hoje, esse produto ambiente, que é um produto que a gente está relançando agora nessa nova versão mais de controle, estamos colocando os primeiros galpões a nível de controle. Então a gente tinha isso no passado somente para censureamento, então o pessoal está muito feliz porque além de censurear, agora também vai fazer controle. Então está tirando uma mão de obra a mais lá do produtor para que ele possa exercer outras atividades e gerenciar e controlar melhor a sua granja lá, a sua atividade. Ótimo, Edson. E a questão do atendimento para vocês na região, no estado, no Brasil, como é que está? Hoje a gente trabalha com os parceiros, nossos canais de venda, então eu posso dizer para você que todo o Brasil está com as empresas, os representantes dessas empresas, então cada região, a vírgula, a suinícola, todas essas regiões a gente tem alguém que está pronto para atender lá, para dar o suporte necessário que o produtor precisa. Excelente. Edson, gostando da feira esse ano? Gostando muito. A gente já está um parceiro assíduo do evento e a gente está muito satisfeito pela quantidade de pessoas, pelos técnicos que estão vindo, discutindo, trocando ideias, até trazendo informações ou possibilidades para a gente estar desenvolvendo ao longo do tempo. Tem que haver essa troca de informação sempre. Claro, com certeza. Isso é muito importante. Excelente. Sucesso a toda a equipe no Brasil. Obrigado ao jornal, ao presente e a gente está sempre à disposição. É isso aí, minha gente. Estamos nós aqui, diretamente de Chapecó, levando para vocês as informações do 12º Simpósio Brasil Sul de Suíno Cultura.